Shalom Caveira, tudo bem? Wesley Jimenez e hoje atendendo a pedido de vocês faremos o comparativo do bastão de metal chinês genérico com bastão Stunstic fabricado no Brasil. Vamos entender as diferenças, pontos fortes e fracos de cada bastão. Vamos lá pessoal, vamos começar a entender que fechado, basicamente os dois bastões aí tem um tamanho similar, dois bastões para defesa pessoal, só que aqui na mão a gente já percebe uma grande diferença, né, o peso. O bastão Stunstic tem cerca aí de 220, 230 gramas e ele vem com um fiel, deixa eu abrir aqui para vocês, um fiel, tem uma mobilidade muito interessante. O bastão chinês genérico tem cerca aí de 430, 440 gramas, parece pouco, mas é quase o dobro do peso do bastão da Stunstic. Essa diferença de peso, ela interfere muito no seu dia a dia, na portabilidade. Lembre-se, o bastão retrátil tem que ser portado no dia a dia e tem que estar confortável para você andar com ele no seu bolso, no seu coldre, dentro da mochila, dentro da sua bolsa. Já um bastão de ferro como esse, de metal, vai incomodar bastante no seu dia a dia, pesa bastante no bolso, pesa bastante na cintura. Então, a gente já começa a ver a diferença aqui no peso. Vamos entender um pouco do material que compõe esses dois bastões. De um lado nós temos um bastão feito feito em uma estrutura de nylon com nanocompósitos de grafeno, por isso que ele é tão leve, eu diria que tem um peso aí perfeito para você manusear. Vamos testar isso daqui a pouco, batendo no pneu. Leve, fácil de manusear, confortável, bem ergonômico, uma estrutura muito interessante, uma ponta levemente flexível, isso vai ajudar bastante. Bastão chinês, bastão todo em metal, totalmente rígido, bem mais pesado, claro. O problema desse material é que ele oxida com facilidade. Eu estou com esse bastão aqui há poucos dias aqui na escola, que eu comprei para esse teste, e dá uma olhadinha, não sei se a câmera consegue pegar, Otávio. Eu tirei da caixa há menos de uma semana e observa que ele já começa a mostrar sinais de oxidação. Isso que esse bastão não foi para o tempo, eu não andei na rua com ele, eu não fui para lugares fora desse ambiente da escola. Apenas aqui dentro da escola esse bastão já começou a oxidar, o que está mostrando aí uma degradação do material. O bastão de nylon em nanocompósitos de grafeno não tem esse problema. Essa estrutura ela não é corrompida, ela não oxida, então a durabilidade aqui com certeza é muito superior. Bem, vamos testar um pouco de manuseabilidade desses dois equipamentos. Vou começar com o bastão de metal. Começar fechado. Vamos lá. Abrir. Bastão pesado, um bastão que com certeza bate com muita energia. Aqui o impacto realmente ele vai ser muito grande. Você sabe que força é massa de desaceleração. Ele fica um pouco mais lento, né? Não tem golpes tão rápidos, mas eu consigo mexer até com uma certa destreza. O que me preocupa num bastão como esse pesado dessa forma, tão pesado assim, é a recuperação de golpes. Quando você vai atacar o inimigo, vai se defender, você erra e precisa voltar. Esse delay dessa desaceleração, ele é muito grande. Ó, observa. É um delay muito grande. Com certeza força, impacto tem muita, mas esse delay me preocupa. Vamos testar um chique. Manuseabilidade devido ao peso ideal é absurdamente superior, né? Observa. Garanta que você não tá nem vendo a pontinha do bastão, ó. Olha a diferença. Vou e um golpe a mais, um golpe na metade do tempo, faz muita diferença no combate. Quando o cara parte pra cima com você com uma faca, tem tanto que machucar, tem tanto que bater. Então a manuseabilidade manuseabilidade num bastão de Stunstic é muito superior, muito, 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 muito superior. Agora vamos ver, né? O impacto que isso aqui causa numa substância, num material, uma substância mais rígida. Vamos testar aqui no bastão, aqui no pneu, vem cá, Otávio. Já sei que o bastão Stunstic tem muita mobilidade, manuseabilidade, peso ideal, mas será que ele vai aguentar os impactos violentos que eu vou dar nesse pneu? Lembrando que esse pneu, ele é mais rígido que uma pessoa, né? Mas tem que aguentar. Vamos lá. Preparado? Vamos lá. Esqueci de contar. Você contou, Otávio? Esqueci de contar. O bastão permanece intacto, continua funcionando perfeitamente. Vamos testar um pouquinho do bastão de metal. Acredito que o impacto aqui agora vai ser violento, mas vamos ver. Quantas foram? Três? Quatro? Dá uma olhada nisso. Eu já até sei por que isso acontecer, já vou te explicar. Será que eu devo continuar batendo? Ah, vamos bater mais um pouco. Bati um monte, né? E aí? Ainda fechou. E aí? Agora você não tem mais um bastão retrátil. Olha aí a diferença. E eu quero explicar para vocês por que isso aqui aconteceu com pouquíssimos ataques, enquanto o bastão, se um estique, permanece intacto. Esse bastão de ferro, ele é totalmente rígido, então ele não tem uma absorção muito boa dos impactos. E aí pressiona as articulações do bastão que entorta. Já o bastão de estique, ele tem uma camada com o corpo firme, mas uma ponta levemente flexível. Essa flexibilidade ajuda durante o impacto que o movimento, ó, retorne. Impacta, absorve e retorna. Eu garanto, isso aqui machuca muito. É, resistência, impacto, eu vi que tem bastante. Então, impacto, realmente, bastão de ferro tem muito. Mas, dois, três, impactos razoáveis aí, eu nem bati com tanta força assim, já foi para o espaço. Bastão reprovado. Vamos falar um pouco mais do bastão de estique e as minhas conclusões finais. Esse bastão, eu perdi, porque trata-se de um bastão chinês, um bastão genérico importado. Esse bastão, ele não tem garantia para esse tipo de uso, né? Para o uso no dia a dia, se ele quebrar, se ele oxidar, já era. Já o bastão da Stunstic trabalha com uma garantia. Então, você que adquiriu o bastão Stunstic, tem garantia do fabricante aqui no Brasil. O bastão Stunstic, além da qualidade, ele te garante a perfeição do funcionamento do equipamento. Então, se você tiver qualquer problema, você pode falar com a empresa, rapidamente eles te respondem e trocam o seu equipamento, para que você esteja sempre em segurança e com o melhor equipamento possível. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de legalidade. Você sabe que a legítima defesa, quem tem um bastão está pensando em se defender. Não sair aí arrumando confusão, briga. Então, falando em legítima defesa, o artigo 25 do Código Penal é quem usa os meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Esse tipo de bastão, principalmente essa parte flexível, ela vai fazer com que você não quebre tão facilmente assim o inimigo. Aí você vai batendo o braço, vai batendo a cabeça, não vai quebrar tão fácil o braço do inimigo ou rachar o crânio dele. Você vai machucar, vai sangrar, vai doer, vai desestimular. Você vai neutralizar a ameaça com certa facilidade. Ao ponto que um bastão de ferro como aquele, em qualquer lugar, sem muita força, você bateu, existe uma grande chance de você quebrar o braço, causar um traumatismo crâniano ou coisa pior na pessoa. Então, no conceito de legalidade, o bastão retrato de ferro não tem amparo legal para você usar e depois justificar que foi legítima defesa. A situação pode sair do seu controle e você levar a óbito outra pessoa com facilidade ou trazer grandes consequências físicas. Já esse bastão, nesse material flexível, levemente flexível, dificilmente você vai exceder quebrando um braço, causando um traumatismo crâniano, a não ser que você queira. Então, você tem um controle melhor de até onde você quer ir, até onde você quer causar dano no agressor. Então, para você que está pensando entre os dois bastões, bastão reprovado, bastão mais uma vez passou em todos os testes. Talvez você esteja curioso em relação a preço. Esse bastão de metal, que eu paguei R$ 108,00 na internet, mais o frete. Um preço muito parecido, muito próximo com o bastão da Stunstic. Então, essa diferença de preço tão pequena, não é nem justificativa para você escolher o mais barato. Bem, essa é a minha análise sincera sobre esse bastão. Então, eu convido vocês a conhecerem esse equipamento fabricado pela Stuntat, como uma empresa 100% brasileira, que atende os requisitos e normas internacionais de produção de equipamentos de segurança. É isso desse vídeo? Curta, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal e vem ser cadeira! Música Música